6h52, já estamos de volta ao vivo agradecendo a sua audiência, muita gente mandando foto pra gente aqui em vários bairros de Manaus e nos municípios do interior também. Agora a gente vai saber se vai chover ou vai fazer sol nessa quinta-feira? Vamos lá com a previsão do tempo pra essa quinta-feira de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Em Manaus a previsão é de chuva contra voadas, mínima 24, máxima 34 graus. Em Jutaí é tempo nublado, mínima 22, máxima 34 graus. Em Pauini também tem chuva, mínima 24, máxima 36 graus. E em Manicoré, no interior do Amazonas, também a previsão pra essa quinta-feira é de chuva, viu? Mínima 24, máxima 35 graus. Olha, você já saiu de casa, já foi pro trabalho, já tá indo deixar os filhos na escola? Você passa ali pela Avenida Maceió? Bota pra mim aí, produção, imagens ao vivo da Avenida Maceió, pros nossos telespectadores que passam por lá, saber como é que está o trânsito nesse momento aí, né? Já próximo, bem próximo das 7 horas da manhã. O trânsito já fica mais pesado, né? Já perto das 7 da manhã. A gente mostrou no início do programa as ruas bem tranquilas. Agora, não, aqui é Paraíba, né? A antiga, é Humberto Calderaro, antiga Paraíba, ali no cruzamento com André Araújo. Não é isso, produção? Pelo que eu tô vendo aqui nas imagens, é aquela área ali da Humberto Calderaro, antes da ladeira, né? No cruzamento ali com André Araújo, tá? Não é a Rua Maceió. Tá aí, então, Humberto Calderaro com o movimento já começando a ficar um pouco mais pesado, viu? Olha, gente, a TV em Tempo está investindo pra melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa. Então, olha só, se você conhece alguém que está com problemas pra sintonizar a TV, dá uma olhadinha nesse vídeo. A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão. Durante esse período, se sua TV digital fica sem o sinal da TV em Tempo, SBT Amazonas, sintonize novamente. Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV. Vá na opção sintonia ou busca de canais. Pesquisa automática. Só leva dois minutinhos. Pronto, é só isso. O sinal da sua TV está de volta. TV em Tempo, SBT Amazonas. Programação para toda a família. É claro que é pra toda a família. Você viu só como é super fácil sintonizar? Então, ajuda aí o teu vizinho, a tia, a mãe. Traz toda a família pra ficar ligadinha na tela da TV em Tempo aqui no SBT Amazonas, porque aqui tem muita informação pra você. Olha, gente, a gente fala agora da gravidez aos 40 anos de idade, né? De acordo com o Ministério da Saúde. Nos últimos 20 anos, a gravidez, depois dos 35 anos, cresceu aí 65% no Brasil. Casamento tardio, dedicação aos estudos estão aí entre os fatores que levaram a esse crescimento. Mas os cuidados pra quem está grávida nessa faixa etária precisam ser redobrados, porque nesse caso, a gestação pode ser considerada de risco. Joaquim tem três anos, cheio de energia. Ele é filho da Ana Cláudia, que resolveu engravidar aos 39 anos. Ela diz que priorizou os estudos e a carreira e planejou a gravidez exatamente para essa fase da vida. O que eu mais gosto de dizer é que foi muito saudável, né? A parte de alimentação, da atividade física. Então, tudo isso fez muita diferença pra que fosse uma gravidez, assim, do começo ao fim, tranquila. Hoje, com 43 anos, ela e o marido já planejam um irmãozinho para o Joaquim. A gente não quer fazer tratamento, a gente não quer fazer intervenção. E aí, assim, a gente quer que, se for da vontade de Deus, que ele nos mande. Mas a gente quer. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, né, filho? Mais um bebê. Quer o irmãozinho, Joaquim? Aham, quero. De acordo com o Ministério da Saúde, a faixa que dá à luz até os 29 anos apresentou uma queda de 15%. Já a faixa de mulheres que engravidam após os 35 anos aumentou em 65%. Os cuidados precisam ser redobrados para garantir a saúde, tanto da mãe quanto do bebê. Esta professora de medicina da Universidade Federal do Amazonas explica que a gravidez após os 35 anos é considerada de risco. Depois dos 35 anos, a gente tem que lembrar que as mulheres ficam mais predispostas a algumas doenças até crônicas, tipo hipertensão, tipo diabetes, né, e a frequência da ovulação dela também começa a diminuir. Então, esses e outros fatores fazem com que uma gravidez após os 35 anos tenha que ser melhor acompanhada e a gente já considera a gestação de risco. A doutora também explica que se for a primeira gestação, o risco é ainda maior. Por isso, a futura mamãe que escolheu dar à luz nesta fase da vida, precisa seguir toda a orientação médica. Em geral, são consultas mais frequentes que aquela paciente que tem uma gestação comum, abaixo dos 35 anos. Ela tem que lembrar que ela está numa fase de vida que ela está saindo do período reprodutivo. Então, isso coloca a gestação dela em maior risco. A Cláudia tem 35 anos e está na sua primeira gravidez. Ela também priorizou os estudos e a carreira e só agora decidiu ser mãe. A nossa equipe acompanhou a primeira consulta do pré-natal dela. Aos três meses de gestação, mãe e bebê estão saudáveis. Priorizei o estudo, o trabalho e quando achei que estava o momento certo, tanto econômico quanto tempo, é que a gente decidiu ter o filho. Os papéis femininos mudaram e as mulheres passaram a integrar o mercado de trabalho, ganhando assim outras prioridades, além do casamento e dos filhos. Esse é um perfil moderno que vem ganhando força nos últimos 20 anos no Brasil. O número de mulheres que obtiveram sucesso dando à luz entre os 35 e os 39 anos aumentou em 71% em todo o país. Que lindo, né? Que lindo mesmo. Eu me enquadro aí nessas mães aí tardias, né? Ainda não tive bebê, mas se Deus quiser, em breve vamos fazer os planos aí. Agora eu chamo um telespectador porque tem o que você quer da Manaus para o futuro. Vamos ver? A Manaus do meu futuro é que nós temos retorno ao imposto que nós pagamos, né? Uma infraestrutura melhor, colégios, saúde, educação, algo que nós não temos. Então é isso que está faltando para nós. O que a gente quer é qualidade de vida, não é isso? Eu já me despeço agradecendo a sua companhia, a sua audiência nessa quinta-feira. Muito obrigada mais uma vez por ter mandado as fotos para a gente, por ter interagido com a gente em mais um 6 Horas Notícias. E por falar em fotos, eu me despeço passando aí as fotos dos meus telespectadores. Tem muita gente que mandou foto aqui com a gente hoje, viu? Um grande beijo, gente. Até amanhã, às 6 em ponto, eu estou aqui. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho